Livro Limite Zero, de Joe Vitale Uma refeição com o divino O Ho'oponopono atualizado é um processo de arrependimento, perdão e transmutação. É uma súplica ao amor para que ele anule as energias tóxicas e as substitua com o seu eu. O amor realiza isso circulando pela mente, começando pela mente espiritual, o superconsciente. Em seguida, ele passa a circular pela mente intelectual, a mente consciente, libertando-a das energias do pensamento. Finalmente, o amor se dirige à mente emocional, o subconsciente, anulando os pensamentos de emoções tóxicas e preenchendo-os com o seu eu. Doutor Irhaleakala Hulain Mais de 70 pessoas compareceram ao jantar com o doutor Hulain e comigo. Eu não imaginara que o interesse nesse mestre fora do comum pudesse ser tão grande. Recebemos pessoas em Austin vindo do Masca, de Nova York e de outros lugares. Nunca consegui entender por que vieram. Algumas estavam curiosas, outras eram fãs dos meus livros e queriam dar o passo seguinte comigo. Ainda assim, eu não sabia o que dizer. Não sabia por onde começar. O doutor Hulain parecia estar bem à vontade, seguindo o fluxo. Na mesa em que ele jantou, todos se agarravam a cada palavra que ele dizia. A experiência que se segue é da minha amiga Cindy Cashman, que, por sinal, pretende ser a primeira pessoa a se casar no espaço cósmico. Era sábado, 25 de fevereiro de 2006. Dirigi-me ao centro da cidade, em Austin, para ouvir a palestra do doutor Hulain. Sentei-me ao seu lado no jantar. A mensagem dele é que devemos ser 100% responsáveis. Presenciei algumas poderosas mudanças de energia. Uma senhora que estava sentada na nossa mesa não parava de culpar um homem por não ter telefonado para o hospital quando ela teve um ataque de asma. O doutor Hulain fez uma pausa e disse Estou apenas interessado em você e ouvi que você precisa beber mais água, o que será benéfico para a sua asma. A energia da mulher mudou imediatamente da culpa para a gratidão. Essa situação me afetou muito porque percebi que eu estava silenciosamente julgando-a ao dizer para mim mesma, ela culpa os outros e costumo ter vontade de me afastar das pessoas que têm essa atitude. O que o doutor Hulain fez foi pegar a energia negativa e transformá-la completamente em uma energia amorosa e positiva. Em seguida, retirei da bolsa a minha garrafa de água mineral. Apontando para a água do hotel, eu disse para o doutor Hulain A água daqui não é muito boa. O doutor Hulain retrucou Você se dá conta do que acaba de fazer? Quando ele disse isso, compreendi na mesma hora que eu acabara de enviar vibrações negativas para a água. Uau! Uma vez mais, eu me senti grata por me conscientizar do que eu estava fazendo. Ele estava me dizendo que ele se purifica o tempo todo. Ou seja, quando essa mulher estava culpando o homem, o doutor Hulain perguntou a si mesmo O que está acontecendo em mim que fiz com que isso se manifestasse nela? Como posso ser 100% responsável? Ele envia sua energia para o divino e diz Obrigado, eu te amo, sinto muito. Ele ouviu o divino dizer Diga a ela para beber mais água. Ele também me disse Eu sei como fazer a limpeza para que ela obtenha o que precisa E eu receba o que eu preciso. Ele fala com Deus e Deus fala com ele Quando eu estiver purificada, verei todas as pessoas como Deus as vê. Perguntei ao doutor Hulain se poderia marcar uma consulta com ele E ele respondeu que não, porque o divino lhe disse que eu já tinha um conhecimento interior. Essa foi uma bela informação. No todo, a mensagem que recebi esta noite foi a seguinte 1. Presenciei como o doutor Hulain transformou a energia da mulher Mudando-a de um estado queixoso para um de gratidão 2. Percebi que eu estava julgando a mulher e a água 3. Compreendi o sistema que ele usa para se purificar E que todos devemos utilizá-lo, pois é extremamente poderoso 4. Aprendi que devo dizer obrigada e eu te amo com mais frequência Comecei o jantar explicando espontaneamente que eu vira falar no misterioso terapeuta Que curava toda uma ala de pacientes que sofriam as doenças mentais Incentivei as pessoas a fazer perguntas Enquanto o doutor Hulain e eu proferíamos um discurso público A semelhança do que Sócrates e Platão poderiam ter feito Só que eu me sentia mais como uma massa de modelar do que eu como Platão Doutor Hulain começou a dizer As pessoas fazem perguntas como Bem, e as convicções? E as emoções? E isso? E aquilo? Eu não lido com essas coisas Não lido com bobagem do tipo Como isso é possível? Mas vocês vão me fazer essas perguntas De modo que tenho que lidar com essas coisas Mas é como quando eu estendo a mão e toco alguma coisa e me queimo Imediatamente afasto a mão Assim, quando uma coisa acontece até mesmo antes de ela acontecer Eu já terei tirado a mão É o que aconteceu antes de eu entrar nessa sala Esta sala é sagrada Antes de eu entrar, conversei com a sala Perguntei qual era o seu nome Porque ela tem um nome Em seguida, perguntei à sala Posso entrar na sala? Ela respondeu Tudo bem, você pode entrar Mas vamos supor que a sala tivesse dito Não Você não presta Desculpem a linguagem Nesse caso, eu daria uma olhada em mim mesmo E faria o que fosse necessário Para que quando eu entrasse Entrasse ouvindo a velha frase sobre os médicos Cura a ti mesmo Cura a ti mesmo Assim, quero tomar medidas para que eu queira entrar curado Livre de problemas Pelo menos por um momento Eu interrompi para preparar o terreno para todo mundo Eu queria que todos soubessem quem era o Dr. Rulain E por que lá estávamos O que estávamos fazendo era espontâneo e desprovido de um padrão Aconselhei a todos que relaxassem e permanecessem abertos Com o Dr. Rulain, nunca se sabe o que será dito ou feito E perguntou a todos por que alguém contrairia câncer de mama Ninguém soube responder Ele tampouco Ele ressaltou que existem milhões de informações circulando em qualquer momento considerado Mas só temos consciência de talvez, no máximo, 20 informações de uma vez só Esse era um tema recorrente para o Dr. Rulain Mas era a essência da sua mensagem Não temos a menor ideia A ciência não tem certeza do que está acontecendo na nossa vida Explicou ele Até mesmo a matemática não é clara por causa do zero No final do livro Zero The Biography of a Dangerous Idea Zero A biografia de uma ideia perigosa De Charlie Saif Esse chega à seguinte conclusão Tudo que os cientistas sabem É que o cosmo nasceu do nada e voltará ao nada de onde veio O universo começa e termina com o zero O Dr. Rulain prosseguiu dizendo Assim, levei o universo da minha mente de volta para o zero Onde não existe nenhuma informação Ouvimos diferentes maneiras de dizer isso Vácuo, vazio, pureza Não me importa como vocês o chamem A minha mente retornou ao zero agora Independente do que esteja surgindo Mesmo quando não estou nem mesmo consciente disso O processo a respeito do qual vou falar É zerar constantemente e insensantemente Para que eu possa estar no zero Pude perceber que quase todas as pessoas estavam fascinadas pelo Dr. Rulain Mas algumas ainda estavam, como eu, no escuro Mas o Dr. Rulain prosseguiu dizendo O que acontece é que a criação só pode ter lugar Quando a nossa mente está em zero E isso se chama inspiração Em Havaiano, essa inspiração se chama Ra Assim, se você já esteve no Havaí A palavra Ra significa inspiração O Ai é água E I é o divino Havaí é o elemento e a água do divino É isso que a palavra Havaí significa A palavra Havaí é em si um processo de limpeza De modo que quando estou em qualquer lugar E faço uma verificação Digo, por exemplo, antes de entrar na sala O que estou precisando para purificar o que eu não sei Não tenho a menor ideia do que está acontecendo Então, o que é? Desse modo, se eu explicar um processo de limpeza chamado Havaí Ele obterá as informações das quais eu nem mesmo tenho consciência E me conduzirá de volta a zero Somente um zero E uma coisa que vocês precisam entender É que a mente só pode servir a dois amos Um de cada vez Ou ela servirá ao Seja o que for que está acontecendo na sua mente Ou servirá à inspiração Essa outra coisa é chamada de memória A noite estava ficando ainda mais fascinante A partir desse ponto O doutor Hulen aprofundou-se ainda mais Essa inspiração vem da inteligência divina E ela está em vocês Ela não está lá fora Em algum lugar Vocês não precisam ir a lugar nenhum Vocês não precisam ir lá Vocês não precisam procurar ninguém A inspiração já está em vocês O próximo nível aqui É chamado de super consciente É bastante simples Os havaianos O chamado de Almakua Al Significa através de todo tempo e espaço E makua quer dizer Espírito Santo Ou um Deus O que significa Que uma parte nossa é intemporal E uma parte nossa não tem limites Essa nossa parte sabe exatamente O que está acontecendo Temos então a mente consciente Que os havaianos chamam de Uhane Depois temos o subconsciente Que os havaianos chamam De uniripile Desse modo Uma das coisas mais importantes É ter consciência da pergunta Quem sou eu? Assim O que estamos dizendo O que estou compartilhando com vocês É que a sua identidade Consiste nesses elementos da mente Mas é importante que vocês saibam Que essa mente está vazia Assim Essa mente é zero Então Quem são vocês? Vocês são o ser divino Isso é zero Mas por que vocês iriam querer ser zero? Quando vocês são zero Tudo está disponível Tudo Então Agora isso significa Que vocês são criados A imagem do divino Vou ser claro com relação a isso Porque ouço certas coisas Mas quero que vocês Sejam purificados pelo divino Então vocês são criados A imagem do divino O que significa que vocês foram criados Vazios e infinitos Em um dos lados da moeda Assim que vocês se mostram dispostos A descartar o lixo E ficar vazios A inspiração imediatamente Preenche o seu ser De modo que vocês ficam livres Vocês nem mesmo precisam saber Que estão livres Porque na maioria das vezes Não o saberão Onde está? Onde está? Fui purificado Vamos lá Diga-me onde está? Eu me esforçarei mais Na maior parte das vezes Vocês não saberão Quando o intelecto Se vicia em ficar emperrado Ele fica ainda mais emperrado É o que os havaianos denominam Desculpem-me a linguagem Kukaipá Alguém aqui sabe O que Kukaipá significa? Significa a prisão de ventre intelectual Uma pessoa perguntou Mas se eu tenho um problema Com outra pessoa Você está dizendo Que sou eu E não a outra pessoa Que precisa ser corrigida? Se você tem um problema Com alguém Então não é com essa pessoa Doutor Rulain declarou Você está reagindo A memória que está aflorando O seu problema É com essa memória E não com a outra pessoa Trabalhei com pessoas Que odiavam o marido Ou odiavam a esposa Uma mulher certa vez me disse Estou pensando em ir para Nova York Porque lá terei melhores oportunidades Em seguida Ouvi a divindade dizer Bem, onde quer que ela vá É isso que vai junto com ela O doutor Rulain explicou então Que quando alguém entra em contato com ele Para fazer uma sessão de terapia Ele examina a si mesmo E não a pessoa que telefonou Há pouco tempo, por exemplo Recebi um telefonema da filha De uma mulher de 92 anos Ela disse A minha mãe tem tido Fortes dores no quadril Há várias semanas Enquanto ela estava falando comigo Eu estava fazendo A seguinte pergunta À divindade O que está acontecendo em mim Que me fez causar A dor dessa mulher E em seguida perguntei Como posso corrigir Esse problema dentro de mim Recebi as respostas Para as minhas perguntas E fiz o que me foi indicado Mais ou menos Uma semana depois A mulher voltou A me telefonar E disse A minha mãe está se sentindo Muito melhor agora Isso não significa Que o problema Não se repita Porque frequentemente Existem múltiplas causas Para o que parece ser O mesmo problema Mas eu continuo a trabalhar em mim Não nela Outra pessoa indagou A respeito da guerra No exterior O homem queria saber Se era responsável por ela Mas exatamente Desejava saber O que o doutor O que pode acontecer No entanto Estou fazendo a minha parte Que é fazer a limpeza Purificando hospitais Por exemplo Mas houve uma continuação O fim de semana Devei resistir a ideia Decidi esperar Para ver se ela Simplesmente iria embora Não foi Três dias depois Ela ainda estava Na minha cabeça O doutor Roulay me disse Que se uma ideia Ainda está presente Depois de várias limpezas Devemos agir Em função dela Assim Escrevi o que veio A ser o e-mail Mais mal escrito De toda a minha vida E o enviei Para o meu banco De dados de contatos Para o meu espanto Uma pessoa telefonou E se inscreveu No evento Três minutos Depois de eu ter enviado O e-mail Ela deveria estar Sentada diante Do computador Praticamente Esperando minhas notícias As demais inscrições Foram igualmente fáceis Eu só queria Vinte e cinco pessoas No evento Eram as limitações Que eu impusera a mim mesmo Simplesmente porque Eu achava que seria Mais fácil falar Para vinte e cinco pessoas Do que para duas mil e quinhentas Além disso Eu nunca apresentara Antes esse seminário Na realidade Eu não tinha a menor ideia De como fazê-lo Mencionei a minha inspiração E a minha preocupação Ao doutor Roulay O meu único conselho É que você não planeje nada Disse ele Mas eu sempre planejo Expliquei Eu redijo as minhas palestras Crio pontos de destaque E distribuo um resumo Para a audiência Eu me sinto melhor Quando sei a direção Que estou seguindo Nas minhas palavras Você se sentirá melhor Quando deixar Que o divino Tome conta de você Replicou ele Vamos fazer uma limpeza nisso Quando ele disse isso Eu entendi que Como o assunto Passou a fazer parte Da experiência dele Era algo que ele Também precisava purificar Repetindo Tudo é compartilhado A sua experiência É a minha experiência E vice-versa Quando temos consciência dela Fiz o possível Para não planejar o evento Em determinado momento Entreguei os pontos E cedi ao meu medo Preparando um manual Para entregar A todo mundo No entanto Não o usei E nunca olhei para ele E ninguém se importou Comecei o evento Dizendo Não tenho a menor ideia Do que vou fazer Neste evento Todo mundo riu Não Estou falando sério Declarei Não tenho a menor ideia Do que vou dizer Todos riram de novo Passei então A falar a respeito Do Dr. Hulain Do Ho'oponopono E de como a afirmação Você cria Sua própria realidade Significa mais Do que todos Poderiam ter imaginado Quando existe alguém Na sua vida De quem vocês não gostam Expliquei Foram vocês Que criaram isso Se vocês criam A sua realidade Então também Criaram a da outra pessoa O fim de semana Foi maravilhoso Mesmo hoje em dia Quando olho Para a foto Que tiramos Do grupo Daquele evento Sinto o amor Que todos compartilhamos Você pode ver Essa fotografia Em Mas isso foi Apenas o início Para mim Eu ainda Tinha muito A aprender Tinha muito Tinha muito Tinha muito Tinha muito Tinha muito Obrigado.